Os tiozão tudo olhou, velho, a hora que a gente parou com a vanagem no posto, né, velho? As mina ali também olhou e falou, pô, mano, agora o vanhajou um turbo, vai encher o tanque ali, velho? Quero ver, quero ver, todo mundo ficou olhando, velho, tá ligado? Porque tá difícil, né? Combustível é o maior cara, você vai ficar enchendo o tanque tocado no rolê? Não dá, né, mano? Até que o guicho nos separe, Deus me livre disso acontecer E aí, galera, fromeza total, vamos começando pra mais um vídeo, Dessa vez a gente também abasteceu o carro, combustível tá caro, o álcool tá caro demais A gasolina nem se fala, né, velho? A gasolina tá osso, velho O álcool também tá difícil, abasteceu o carro Ué, a geira só tá no cheiro aqui, filho, o banheiro só tá no cheiro Tamo voltando com a câmera aí no vídeo, demorou, galera? Estralando mesmo, tio? Vamo ali abastecer que já já a gente tem que ir pra guerra, né, tio? Cê é louco Ó, manda Civic Charme, mano Cê é louco, tio Imagina Vai agir, a gente vê se aqui já tá tudo pra encher o tanque, velho Imagina um bebão daquele ali, velho Manda Civic 2017 Só o carro já valeu 120 mil, né? Cê é louco Tomara que a gente chegue de imposto, velho Que ele só tava cheirando o álcool mesmo E galera, vamo deixando o like aí, vamo se inscrever no canal, vamo ativar o sininho, compartilhar pra geral, demorou? Isso aí fortalece a gente demais Pra fortalecer Fortalecer nosso canal aí, morô? A câmera tava difícil pra fixar no vidro, velho Nossa, ganhei umas par de vezes até tinha que desistir Eu falei, ah, não vai gravar não, mano Não para a câmera no vidro, velho Mas fixamos O suporte que eu tô usando aí É suporte de celular Que eu tô usando pra segurar a GoPro Coloquei uns elásticos Fiz mó meu biarra no negócio Pra ter o certo Antes a gente tava gravando em 720p Agora a gente passamos pra 1080p Coloquei na câmera agora 1080p Tá gravando em HD É Full HD, né, velho Bagulho estrala, velho Qualidade, 100% Espero que curtam Tamo quase chegando no posto Já tá dando aquele medo, tá ligado? Porque o álcool hoje em dia tá caro pra caramba Aqui, mano Olha aí, a gasolina aqui tá R$4,47 O álcool tá R$2,97, velho Caro demais, mano Você é louco Isso aí, mano Vamos baciar aí Obrigado Opa, vintão de álcool pra mim, cara Isso Colocando uns vintão de meia aí, galera 3 conto álcool, velho Difícil Tô abastecendo hoje Depois da greve O carro, velho Porque não tem jeito mesmo Não resolveu nada O brasileiro abasteceu aí Fizeram fila, né, velho Então vai permanecer o preço aí Tá ligado? Fazer o quê? Deu 6 litros Vá, velho Vamos embora aí O combustível está pesado Cara demais, tá ligado? Caro demais Os tiozão tudo olhou, velho A hora que a gente parou com a voyagem no posto, né, velho As mina ali também olhou Falou, pô, mano Agora o voyagão turbão vai encher o tanque ali, velho Quero ver, quero ver Todo mundo ficou olhando, velho Tá ligado? Porque tá difícil, né? Combustível é o maior cara Você vai ficar enchendo o tanque pra ficar dando rolê Não dá, né, mano? Desde a crise eu não encho Desde a greve aí eu não encho o tanque, tá ligado? Não encho o tanque não Não coloca os dezão, os vintão de lei Que eu tava ajudando os caminhoneiros, né, velho Pra não abastecer pra reduzir o preço aí do combustível Aí com os par de brasileiro lá que fez fila, velho Claro, se fosse necessidade do pessoal Tipo, levar a mãe no médico Fazer alguma correria e tal Mas, mano Mas, tipo, tem fusão, tá ligado? Circulando Não tem lá de falar Ah, eu vou trabalhar, preciso do carro, tá ligado? Mano, tipo Se você for de ônibus Tipo, uma semana, velho Que tá na greve, tá ligado? Não ia prejudicar você, mano Mas, tá bom, velho Já aconteceu já Aí, o resultado Gasolina caro pra caramba O álcool O dobro Tá difícil Vintão não tá dando pra nada mais Vintão virou uns dezão agora, tá ligado? Velho Tá difícil, cara Tá difícil E é isso aí, mano Vamos pra casa Eu só fiquei de cara quando eu parei no posto, velho Todos os caras ficam tudo olhando Falando Pô, mano Agora o boiageiro ali Apesão Vai colocar álcool, velho Você é louco? Eu não vejo boiagem aqui O carro forte Desde o dia da greve Você é louco E é isso aí, galera Vamos finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar pra geral E é isso aí, mano Estra lá nos likes E é nóis Fui, mano